Bom dia, canhotada! Pra vocês, bostonarentos, um péssimo dia. Mas hoje, logo cedo, eu soube que vocês, bostonarentos, inclusive aquele senador ex-vice-presidente Mourão, estão todos contra a quebra do novo teto de gastos. A quebra novamente do teto de gastos. A gritaria, o mugido foi geral, que o Lula quer quebrar o teto de gastos, enfim, que não pode, é mais gastos. Aí eu fui verificar quantas vezes foram quebrados o teto de gastos. E com quem? Mourão, você pode responder? Seus burros leiam mais. Só com o governo Bolsonaro foram quebrados cinco vezes o teto de gastos e ninguém falou nada. E deixou um rombo de quatrocentos bilhões. Vão ler, bostonarentos, burros de chifre de tetas grandes. Mú. 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 Tchau, tchau.